Hoje é o primeiro dia de greve dos funcionários da EBSER que trabalham aqui no Hospital Universitário de Sergipe. A gente vai falar agora com a Laílson Rocha que representa aqui os trabalhadores. A Laílson quer dizer que não houve nenhum tipo de avanço na conversa aqui com os representantes do Hospital Universitário. A empresa primeiro nos ofertou 5,5%. Nós estamos pedindo 10,36% que é a inflação do período de fevereiro do ano passado a fevereiro desse ano. Depois a empresa nos ofertou 8% e recuou nos nossos benefícios. Ela primeiro tinha dado nos nossos benefícios 10,36% e depois recuou por 9%. Aí foi quando deflagrou a greve nacionalmente no dia 20. Só que nós entramos, foi dia 27 a nossa. Ainda hoje tem em torno de 19 a 20 hospitais nacionalmente que estão em greve. Ontem à tarde teve uma audiência de conciliação no TST e foram ofertadas, a empresa ofertou 8,8% pedindo que desse essa resposta até segunda-feira. Fato que não podíamos parar porque hoje seria efetivamente o nosso primeiro dia de mobilização. E estamos fazendo essa mobilização dentro do que foi respeitada a legislação, 25% e 75% do hospital funcionando. E está funcionando ainda. Existe outra luta nossa, não é só pela questão salarial, mas pelas questões sociais. Por exemplo, hoje a empresa proíbe de que um empregado acompanhe seu filho. Se um filho ficar internado, por exemplo, 10 dias por uma cirurgia, um pai de família, um pai não pode acompanhar. A empresa só dá liberdade para meio período. E isso praticamente inviabiliza e constrange o trabalhador e o trabalhador acaba ficando doente com isso aqui. Porque o filho doente, ele também adoece. Agora, com essa greve, o que fica parado? O que fica a suspensa aqui de serviço para os pacientes? 75% dos serviços estão funcionando. O que acontece é que a mão de obra, os recursos humanos, que são dos trabalhadores da empresa, estão parados, 25%. Mas os serviços funcionam nessa proporção, de 75%. Então os serviços vão ser mais lentos. É isso que pode acontecer, porque não vai ter aquela quantidade de mão de obra para acelerar os trabalhos. Vamos nos reunir, provavelmente, à tarde, com comando de greve, para discutir se teremos uma assembleia amanhã, diante do que ocorreu ontem no TST, que foi a questão da primeira conciliação. E aí O que é isso?